Houve um tempo em que fazer negócios de forma eficaz e eficiente era bom o suficiente. Para onde nós estamos indo, infelizmente, bom o suficiente tornou-se sinônimo de fracasso. Estamos no olho de um furacão que é alimentado por digitalização, virtualização, inteligência artificial, realidade aumentada e todas as tecnologias que estão tomando as nossas empresas e as nossas vidas sem pedir licença. O mundo da ficção tornou-se o mundo real. Nos negócios e no mundo da tecnologia, a essência sempre foi transformação. O que mudou é que as transformações estão cada vez mais rápidas. A consequência, a quantidade de informações relacionadas a elas não tem fim e fica impossível acompanhá-las. A transformação digital e a disrupção tem transformado empresas e pessoas em nós de uma mesma rede. O empoderamento do indivíduo tem acontecido. E qual o seu papel nisso? Você tem que assumir o protagonismo e a responsabilidade pela sua carreira por inovar a sua trajetória. E o mesmo para inovar a sua empresa. A informação está disponível para todos. Só que nós temos excesso de ruído e falta de insights confiáveis. Dentro desse contexto, temos uma escolha. Queremos liderar a mudança ou nos contentaremos em ser apenas atropelados por elas? É nesse contexto que surge o AAA. Os cinco minutos mais instigantes do seu dia. O nosso objetivo é entregar para você só o que realmente você precisa saber. O que tem de importante, de fundamental, que impacta o seu negócio, que impacta a sua vida, que impacta a sua carreira, acontecendo em inovação e tecnologia no Brasil e no mundo. Seja você também um AAA. O AAA.